Olá, galera! Tudo certo? Eu sou Teresa Calgan do canal Opinião de hoje. Para quem não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal. E para quem já me conhece, eu quero começar pedindo mil desculpas por eu estar meio sumida, apesar de eu estar postando vídeos, como de costume, toda terça, quinta e sábado, às 21h. E de duas semanas para cá, também tenho postado domingo e segunda, que são as sacadas da semana. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu tenho colocado sacadas diárias sobre arte, sobre restauro e sobre criatividade. Então, eu tenho juntado essas sacadas e feito um vídeo com as sacadas da semana. Um é postado no sábado, o outro no domingo, o outro na segunda, também às 21h. Porém, eles estão fora do esquema normal, que é terça, quinta e sábado, às 9h da noite. Conforme muitos já sabem, o YouTube passou por modificações na plataforma e isso gerou, para quem é um YouTuber sério, que pensa nos inscritos, gerou uma necessidade de modificação no canal, como é meu caso. Não vai ser nada de mais, o canal vai continuar falando dos mesmos assuntos que vocês gostam. Eu até sugiro que vocês me mandem temas para falar. Só que esse canal, ele é totalmente feito por mim tudo. Filmagens, edição, postagem, incluindo as redes sociais. Então, é muita coisa para uma pessoa só que estuda, que trabalha, que cuida de casa, cuida de filho. Então, eu peço um pouco de paciência para vocês, até porque eu estou tentando arrumar um cantinho para as filmagens ficarem melhores e estou me esticando de toda forma possível para atender os vídeos de terças, quintas e sábados. Então, eu peço um pouquinho só de paciência para que a nossa interação volte a ser com vídeos, vocês vendo meu rostinho e tudo mais. Por enquanto, deixo vocês com uma experiência maravilhosa que eu tive em 1996, que foi a minha viagem a Fernando de Noronha, onde eu, como aventureira que sou, resolvi fazer o mergulho. Lógico, fui com o instrutor, até porque não sou mergulhadora, mas foi uma coisa, uma experiência maravilhosa, uma delícia. E eu quero compartilhar com vocês esses momentos. Não vai ser o mergulho inteiro, porque o mergulho inteiro tem quase uma hora de duração e com a nossa internet é quase inviável subir um vídeo desse tamanho. Mas, eu vou deixar, vou deixar pequenos trechos, até para vocês verem como é necessário nós termos vivências saudáveis, nós termos experiências maravilhosas no decorrer da nossa vida. A tecnologia é uma coisa maravilhosa, eu mesma uso e abuso da tecnologia, mas eu nunca esqueço que a vida, a convivência com outras pessoas, a convivência com família, as viagens, você mudar de ambiente, faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, deixe seu like, me encontre nas redes sociais, eu tenho usado bastante o Instagram, vocês vão ver coisas praticamente todo dia no Instagram. Então, vale a pena vocês me encontrarem por lá também. Lá eu tenho dois, tenho Opinião de Hoje e tenho Tereza e Calga. Um é voltado para Arte e Restauro, o outro é voltado para entretenimento e filmes, séries, etc. Inclusive, tem várias opiniões lá de, nossa, de vários filmes e séries que eu tenho visto. Tá bom, gente? Muito obrigado e até o próximo Opinião de Hoje. Fiquem com uma trilha sonora maravilhosa. Tchau, tchau! E aí 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 E aí